salve pessoal mais um vídeo chegando no canal se inscreva deixa aquele like né a gente chegar mais longe o pix está na descrição do vídeo do canal é o marionicforex arroba gmail.com estou chegando aqui em duas casas abandonadas já há um certo tempo que eu não venho aqui é passando aqui a gente dá uma conferida situação que elas se encontram e olha aqui pra vocês novamente muito mato abandonadas olha aí pra vocês olha tá tendo um consumo de coisas ilícitas aqui olha pra vocês é a situação jeito que tá aqui olha olha esse mato então tem aqui antigo ali só tô indo bem devagar risco de cobras peçonhentas aqui enorme olha o que é a altura que tá esse mato olha aqui pra vocês aqui um banheiro olha pra vocês ó banheiro aqui tem um quarto olha pra vocês olha a altura que tá esse mato olha pra vocês ó ó tá bem feio aqui ó ó aqui são duas casas que pegou fogo né caiu o telhado delas olha pra vocês olha não tem mais telhado né não tem mais telhado nelas olha aí já faz já faz já faz assim de 20 anos e informação que eu tenho aqui é 20 anos que essa casa que tá abandonado olha aqui ó pegou incêndio ó olha aqui pra vocês olha tudo carvão a madeira carvão puro já olha Carvão puro aqui Olha Aqui era o banheiro, o suíte deles, né? Olha E só pelo mato que está aqui Você já percebe a situação, né? Aqui é uma casa Eu saio dessa casa E tem a outra aqui Olha aí pra vocês, a outra Vamos entrar ali na outra pra vocês dão uma olhada Aqui, ó, aqui é a rua Olha Ah, esse sinal que está batendo é porque tem uma escola aqui perto Tá? Tem uma escola E aqui fica praticamente dentro da cidade Já é um bairro de zona rural, tá? É um bairro de zona rural, mas ainda dentro da cidade É... É um bairro distante, né? Do centro Vamos entender assim É um bairro distante do centro da cidade Já praticamente área rural Olha aí Cabuloso, né? A casa, né? Muitos desenhos, né? Dragon Ball Sonic Incrível, né? Duas casas abandonadas Pegaram fogo Né? Os familiares abandonaram O que eu tenho a entender daqui, gente É que o terreno foi invadido Aqui é um terreno que foi invadido Olha lá Muito mato Muito mato mesmo Pessoal, deixa aquele like Deixa aquele like pra gente No canal Né? Não custa Você deixar aquele like Se inscrever Ativar o sininho Pras recomendações Ativa o sininho Né? Deixa aquele comentário Se você gosta assim De vídeos assim De casas abandonadas A gente vai sempre Chegar mais Nesses quesitos Né? Esses vídeos Desses conteúdos Olha lá Beleza, pessoal? Deixa aquele like pra gente Ali é uma caixa d'água Ali, ó Caixa d'água Show de bola, né? Show de bola mesmo Aí, ó Olha aí Puro carvão Virou o batente da porta Puro carvão E, ó O mato O jeito que tá Olha lá A casa do fundo, lá Beleza? Então, pessoal Vou contar com a ajuda De vocês aí Tá? Deixa aquele like Se inscreva no canal Aquele comentário O clube de membros Também tá ativo Tá? Você pode virar um membro Do canal Por apenas Cinco reais Você vira membro Do canal E vai contribuir Com a gente Nas viagens Né? Vai contribuir Com a gente Nas viagens Logística Tá bom? Show de bola Então, pessoal Valeu Tamo junto Obrigado Pra aquela força Se inscreva Deixa aquele like Tamo junto Valeu Obrigadão Todo mundo aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL